Olá, nós somos o canal Próximo Negócio E nesse vídeo vamos trazer mais uma vez 4 negócios simples e inusitados que faturam alto todos os meses Mostrando assim que todo negócio tem chance de dar certo Basta se dedicar Então não pula esse vídeo e confere quais são os 4 negócios de um vídeo de hoje Fala pessoal, tudo bem com vocês? Há 2 meses atrás, nós postamos um vídeo sobre 4 negócios simples e inusitados que deram certo mesmo com a pandemia Esse vídeo foi muito bom para mostrar que até os negócios mais simples podem dar muito certo Basta empenho e estudo do empreendedor E esse foi um vídeo que vocês gostaram muito e pediram para que a gente trouxesse mais conteúdo como esse Então no vídeo de hoje, estamos trazendo mais 4 negócios que vem faturando alto todo mês E que de fato são simples e que qualquer pessoa pode começar E você vai ficar de queixo caído quando a gente apresentar o segundo negócio da lista Porque esse é de fato inusitado e vai servir para mostrar como até as ideias mais simples E as ideias podem ser lucrativas de verdade Então, se você está querendo montar o seu próprio negócio e está em busca de ideias Fica ligado porque você pode sair daqui com boas ideias de negócios E não esquece que é muito importante fazer um plano de negócios antes de começar qualquer empreendimento Ele facilita demais a vida do empreendedor E por isso, não esquece que na descrição do vídeo tem um link para o curso Plano de Negócios com 75% de desconto Isso porque o canal fez uma parceria com o Instituto Newberg de Desenvolvimento Profissional Então aproveita porque é por tempo limitado E antes de apresentarmos os negócios de hoje, deixa eu fazer os pedidos de sempre Se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre ser avisado quando sair vídeo novo E deixa o like no vídeo para ajudar nosso conteúdo a alcançar mais pessoas E agora vamos lá mostrar quais os negócios do vídeo de hoje Velas temáticas Um negócio que vende velas não tem muito de novidade Afinal as velas já fazem parte de nossas vidas Mas os empreendedores Milena Antunes e o Igor Cesar, que moram em Brasília Deram uma nova roupagem a esse negócio E montaram uma empresa de velas perfumadas inspiradas em livros Que aí sim, é uma novidade A ideia surgiu quando Milena cursava a faculdade de jornalismo No ano passado, no início da pandemia, decidiu botar a ideia em prática Foram 5 meses de pesquisa de mercado até abrir a loja online Tudo é feito de forma artesanal E como pretendiam criar novos aromas, acabaram importando as essências A dupla desenvolve rótulos criativos para as velas Livro novo, chá da tarde, lenda na cafeteria Foi um sucesso de venda na pandemia Cada vela queima entre 30 a 40 horas e custa R$ 69 O casal vende 350 velas por mês Um faturamento de R$ 25 mil no e-commerce Para o próximo ano, querem focar nas vendas em atacado E também criar um clube de assinatura de velas Tá vendo aí que uma simples ideia pode ser muito lucrativa E nós já mostramos aqui no canal uma máquina para fazer velas artesanais Para quem quiser saber mais sobre esse negócio O link para a matéria e para o site da loja estará na descrição do vídeo E agora se segura aí na cadeira Porque vamos mostrar um negócio que você não vai acreditar Quanto é inusitado e quanto está faturando Estamos falando da positividade na lata Espalhar mensagens positivas para as pessoas É o objetivo de Ana Suzuki e Débora Telles Amigas há 20 anos e criadoras de a positividade na lata A empresa oferece latas personalizadas Que vêm com 100 frases motivacionais impressas em cards São pensamentos de temas como gratidão, astrologia, amor e saúde Isso mesmo, o negócio delas é vender latas com frases Tá, mas isso dá dinheiro? Sim, o negócio está faturando cerca de R$ 15 mil por mês Tá bom pra você? E você deve estar se perguntando de onde surgiu essa ideia O negócio está muito relacionado com as adversidades que as próprias empreendedoras viveram Como síndrome do pânico, ansiedade e depressão E após melhorarem por meio de terapia Decidiram em 2019 que queriam transmitir positividade para as outras pessoas E lançaram a marca Uma das dificuldades que as empreendedoras tiveram no início do negócio Foi explicar o que estavam oferecendo Para divulgar o negócio, apostaram em gerar conteúdo para as redes sociais Especialmente no Instagram Também entraram em contato com influenciadores digitais Enviando os produtos para que eles publicassem em seus perfis Já que o produto é considerado instagramável As vendas começaram em marketplaces como americanos, mercado livre e amazon Hoje, porém, o melhor canal é a venda direta Pelo site e pelas redes sociais da empresa A positividade na lata também oferece para lojistas que revendem as latas E corporações que oferecem os produtos como presente aos funcionários Agora fala aí Que ideia incrível e inusitada das empreendedoras, não é? Isso mostra que ideias simples, mas que tem um propósito Tem grande chance de dar certo E sabe outra coisa que tem grande chance de ocorrer agora? É você deixar o like no vídeo E escrever nos comentários o que está achando Desses dois negócios que apresentamos até aqui E vamos continuar Porque ainda faltam mais dois negócios para mostrar Vamos falar agora sobre a aventura Vinhos Finos E apesar de ser um negócio comum Há um motivo muito legal para mostrar esse negócio no vídeo de hoje E eu já começo te perguntando Qual é a desculpa que você dá para você mesmo Para não começar a empreender? Pergunto isso porque as limitações visuais Nunca foram um impedimento para que o casal paranaense Nubia Freitas de 50 anos E Tones Moraes de 36 anos Se arriscassem em aventuras como trilhas Mochilões internacionais e empreendedorismo em meia pandemia Os dois são donos da Aventura Vinhos Finos Uma empresa que vende vinhos com curadoria do casal Freitas e Moraes são funcionários públicos Ela é professora e ele trabalha com administração Eles são amantes de vinho E por isso decidiram montar uma empresa desse nicho A Aventura Vinhos tem como principais canais de vendas Instagram, Whatsapp e plataforma de delivery O casal contratou o serviço de uma pessoa Para ajudar no desenvolvimento de artes para as redes sociais E já pensa em chamar outra para lidar com questões administrativas Como estoque e emissão de notas Eles ainda dão dicas de harmonização da bebida Com pratos típicos do Pará O faturamento médio mensal do negócio tem sido de 20 mil reais Tá vendo aí que até os mercados que você acha que não tem mais espaço Ainda tem muito mercado a ser explorado? A grande questão é saber usar bem a internet Hoje é possível vender de tudo pela internet As redes sociais são verdadeiras máquinas de venda E agora vamos para o quarto e último negócio desse vídeo Fábrica de comedoros para pets Não é segredo para ninguém que o mercado pet Movimenta bilhões de reais todos os anos E por isso há muita oportunidade para se empreender nesse ramo E foi isso que o William Bertolacci fez Ele é paranaense e fabrica comedoros adaptados Para não prejudicar a postura do pet Tudo começou em 2015 Quando ele comprou um budogue inglês E percebeu que desde filhote ele tinha problemas para comer O William pesquisou e achou na internet que nos Estados Unidos Eles estavam usando comedoros elevado Foi então que o empreendedor resolveu fazer um Fotografou e postou nas redes sociais Uma veterinária gaúcha viu e quis um E assim começou boca a boca No começo ele fazia apenas 3 por semana Hoje são 22 O preço varia de 80 a 180 reais Ele fabrica também outros produtos Como cama que custa a partir de 350 E a escada a partir de 290 reais O faturamento médio é de 8 mil reais por mês Essa é mais uma ideia simples Que precisou apenas de um novo olhar Sobre algo que já existia Se quiser conhecer mais sobre esse negócio Os links estarão na descrição do vídeo Viu como ideias simples e algumas inusitadas Podem de fato se tornarem negócios lucrativos? Então assim como falamos no primeiro vídeo com esse tema Repetiremos agora Não fique procurando pelo negócio ideal para poder empreender Comece a se perguntar o que poderia melhorar ao seu redor E assim você encontrará um negócio simples Mas que com certeza será lucrativo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E antes de sair do vídeo Se inscreve no canal Ative as notificações E deixe o like Grande abraço Até a próxima E fiquem com Deus